Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querido irmã, hoje domingo, 24º domingo do tempo comum, somos expostos à Palavra de Deus e chamados a, dando continuidade ao assunto que vimos na semana passada, a igreja nos convidando a compreender a importância da unidade, a importância de corrigir as condutas erradas, condutas e pensamentos errados que podem gerar divisão, que podem gerar muitos problemas na igreja. Estamos falando então de heresias e dificuldades de comportamento que podem gerar escândalo e afastamento, sobretudo daqueles que mais novos possam se afastar da igreja. Bom, hoje vamos tratar de algo ainda mais interno, que é uma dimensão afetiva com relação aos nossos irmãos e irmãs. Sim, vamos falar sobre o perdão. A primeira leitura nos chama a atenção ao falar do rancor e da raiva, que até mesmo os pecadores procuram controlar. Sabemos que são sentimentos muito intensos e fortes e são destrutivos, rancor e raiva, e em nada podem ser realmente utilizados para o bem do outro, rancor e raiva? Não, não dessa forma, exatamente por causa da intensidade. Ora, nós não devemos apenas controlar como os pecadores. Vai nos dizer a palavra do Senhor, encontrada no livro do Eclesiástico, na primeira leitura, que nós devemos entender que é preciso perdoar para que possamos orar. Aqui vai alguma dica. Será que você tem dificuldade de orar porque guarda algum rancor, algum problema de perdão? É necessário perdoar para poder, então, orar e termos os nossos pecados perdoados. Também a palavra do Senhor vai dizer, O coração, que guarda rancor e raiva, não consegue obter de Deus a cura. E que talvez tenhamos uma explicação psicossomática, e não menos também espiritual, do problema de tantas pessoas que, não perdoando, mantém-se em um estado crônico de enfermidade e doença. Com melhor tratamento, com melhor médico, com a melhor medicação, não consegue curar. Ou curando, a doença retorna. Ou mesmo sendo curados, aparece uma nova doença. Porque não se ataca a raiz do problema. E a raiz do problema pode ser o rancor, a raiva, a dificuldade de perdoar. Ainda em Eclesiástico, nós temos, então, uma riqueza tão grande, nós temos aqui algumas ideias que a palavra do Senhor vai nos dar como prática em nossas vidas. Como fazer para lutar contra a raiva e o rancor? Como fazer para poder perdoar? Que motivação vamos encontrar para perdoar? Além da grande motivação, vamos acrescentar. Porque a grande motivação é o perdão que o Senhor, o próprio Deus, nos deu. Todas as vezes que olhamos Jesus crucificado, estamos recordando a história da salvação, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Mas exatamente na cruz, o perdão que Deus nos deu pelos nossos pecados. O Senhor nos perdoou. Como podemos, então, nós não perdoarmos? Mas Eclesiástico ainda acrescenta. Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Por que é importante pensar no fim? Vai dizer a palavra. Pensa na destruição, na morte. Aqueles que guardam rancor e raiva, que não são capazes de perdoar, como estarão no momento final ao encontrar-se com Deus? Ainda na palavra de Deus encontramos, pensa nos mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ora, se eu guardo rancor e raiva, se eu não sou capaz de perdoar, também não sou capaz de me amar. Porque os sentimentos que eu trago no meu coração e dirijo aos outros, é o mesmo coração que habita e move a minha vida. Ou seja, rancor e raiva. Não dá para dizer que eu vou dirigir a raiva apenas para estas situações. Ela corrompe todas as outras ações da minha vida. Todas as outras ações e outras instâncias do meu viver. Ainda diz a palavra, pensa nos mandamentos, dizia a vocês, não guardes rancor. Pensa na aliança com o Altíssimo, não leves em conta a falha alheia. Pensa na aliança. Temos tantos motivos. Os mandamentos, o momento final, o nosso fim. Temos aliança com o Altíssimo, aliança de amor. Por que guardar algo tão ruim? Por que guardar lembranças, vivências tão destrutivas, tão negativas? Seria tão mais fácil, então, livrarmos-nos dela. Não as esquecendo, mas as perdoando. Sempre que vem a nossa mente, podemos perdoar. Lembrando da aliança de amor com Deus. Lembrando dos mandamentos que nos levam a amar. Lembrando também do nosso fim. Ora, tudo isso fica muito claro no Evangelho. Quando nós encontramos uma parábola que por si só se explica. Ali o Senhor coloca um rei, um patrão, que perdoa um empregado. Mas o empregado, perdoado, não perdoa um dos seus companheiros. Os outros funcionários, sabendo disso, vão falar com o patrão. E a situação dele, então, é muito grave. Porque o patrão diz, se eu lhe fiz isto, se eu lhe perdoei uma dívida tão grande, como pode você não perdoar a dívida do seu irmão? Ora, Jesus está nos falando de Deus, que nos perdoou uma dívida altíssima, que custou o preço da vida, o sangue, o sofrimento do seu filho único, o seu filho tão amado. Ora, se o Pai perdoou por um pecado tão grave que cometemos, não há pecado mais grave que o outro possa nos cometer, que não sejamos capazes de perdoar. É claro que há pecados, há erros, há situações muito graves que nos geram em nós mágoas e ressentimentos. Sim, eu sei, e não nego. Mas é necessário abrir mão de tudo aquilo que nos leva a guardar estes sentimentos. Algumas pessoas têm uma natureza que favorece. Ora, diante de uma natureza com a facilidade para guardar experiências negativas, muito mais temos a necessidade de pedir a graça de Deus, que completa aquilo que falta à nossa natureza, completa aquilo que falta à nossa vontade. E nada mais profundo e essencial para levarmos ao perdão que contemplar o amor de Deus e reconhecê-lo em nossas vidas. Deus nos amou de modo tão abundante que este amor ele transborda e alcança as áreas mais feridas do nosso coração, da nossa vida. Assim o Senhor conclui a sua parábola dizendo, Empregado perverso, eu te perdoei. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Ora, nós devemos perdoar, porque como vimos na primeira leitura, o fim chegará, a destruição e a morte, e temos que estar preparados para ela, com o coração puro, cheio de amor. As Sagradas Escrituras nos levam ainda à segunda leitura, retirada do livro de Romanos. Vai nos dizer que ninguém vive para si e ninguém morre para si. É para o Senhor que vivemos, para o Senhor que morremos, porque pertencemos ao Senhor. E Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isso, para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Ora, nós temos um Senhor, e Ele é o Senhor da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida. Se vivemos, vivemos para este Senhor, que tem todo o direito e autonomia do nosso coração. E sabemos que não é vontade deste Senhor, que guardemos ressentimentos, mágoas em nossos corações, que nos deixemos levar pelo rancor e pela raiva. Vivemos para o Senhor, e não para um outro Senhor, o Senhor dos sentimentos negativos, o Senhor de uma memória fragilizada, não evangelizada, não tocada pelo Espírito, uma memória que só se recorda de coisas ruins, uma memória que não quer ser libertada, uma memória que proclama, não a graça de Deus, mas o poder do mal, da destruição, de Satanás. Não se deixe conduzir, por este Senhor, tão vil. Abra o seu coração, e permita que o Deus de amor, o cure, e o cure não apenas no coração e em suas lembranças, mas o cure totalmente. Seja espiritual, seja fisicamente. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo. Amém. O Senhor é bondoso, compassivo, e carinhoso. Amém. Amém. Amém.